Um dia de organização da minha cozinha e o preparo das marmitas para a semana Gente, é isso mesmo, a gente somos criador de conteúdo, mas muitas das vezes não sobra tempo pra gente comer, é isso mesmo Principalmente se a gente só faz receita doce, aí fica complicado da gente fazer a nossa reeducação, alimentar e também comer no horário Às vezes a gente vai comer 4 horas da tarde, não é fácil também em vida de criador Aqui o meu marido tá me ajudando, a gente já terminou de fazer a comida e agora estamos fazendo a limpeza da cozinha Porque a gente precisa fazer a organização pra deixar tudo ok quando a gente for gravar, é isso mesmo Normalmente a gente grava também no estúdio lá em cima, mas a gente também utiliza muito a nossa cozinha Que agora a gente mudou e a gente tá gravando as receitinhas aqui na minha cozinha E olha só gente, depois de organizar tudo, as marmitas, deixamos esfriar e eu só fiz com carne moída, só fiz de um tipo E depois a gente só faz mistura à parte E olha só, agora chegou a hora de a gente tomar um cafezinho Que a gente merece depois de limpar toda a cozinha, fazer a marmita E agora com sucesso, cozinha limpa e marmita feita Agora bora tomar um café com o mozão